Manifestação bloqueia a rodovia Dutra e complica o trânsito na região de Guarulhos. A repórter Carla Rodeiro acompanha o protesto e tem outras informações. Olá Carla, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Olha, a manifestação aqui em Guarulhos começou durante a tarde. Cerca de 400 pessoas se manifestavam por melhores condições de saúde, educação e transporte no centro da cidade. Um grupo permanece lá em frente à prefeitura, onde agora há pouco houve confusão. Alguns manifestantes atiraram pedras contra o prédio e a guarda metropolitana respondeu com bombas de gás. E uma outra parte desse grupo veio aqui para a rodovia Presidente Dutra, olha só, e neste momento interdita os dois sentidos da região, da rodovia. É um grupo de cerca de 200 pessoas. A gente não sabe ainda se eles pretendem se juntar novamente para seguir em direção ao Aeroporto Internacional de São Paulo, como aconteceu na semana passada. De qualquer forma, passageiros foram orientados a antecipar a chegada ao terminal. A TAM, inclusive, garantiu que vai remarcar voos sem cobrar taxa e também reembolsar passageiros que forem prejudicados. Bem, na última sexta-feira, manifestantes, aí um grupo bem maior, cerca de 8 mil pessoas, também bloquearam a Via Dutra e a rodovia Helio Schmidt, impedindo o acesso ao aeroporto, que ficou horas fechado. Só foi liberado por volta das 11 da noite, depois que a tropa de choque, que fazia a segurança ali do terminal para impedir a invasão, usou bombas de gás para dispersar a multidão. Foi aí que as pessoas que estavam dentro do aeroporto, dentro do terminal, conseguiram sair. Bem, na semana passada, a Justiça Federal chegou a proibir que manifestantes fechassem rodovias. Mas essa decisão foi suspensa, no início dessa semana, pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que o direito à manifestação pacífica não pode ser cerceado. Bem, o secretário de Segurança Pública, o Fernando Grela, já disse nesta semana que, por causa disso, a polícia não interfere. A polícia só acompanha para respeitar a decisão do STJ. Estela. Situação, portanto, bastante complicada ali perto do aeroporto. E, a qualquer momento, nós podemos voltar a falar ao vivo com a Carla Rodeiro, que acompanha a situação lá perto do aeroporto internacional. E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro. Ela está em Guarulhos, onde a rodovia Dutra foi fechada por manifestantes. Carla, qual é a situação neste momento? Estamos de volta aqui, olha, cerca de 200 manifestantes bloqueiam a rodovia Presidente Dutra neste momento aqui em Guarulhos. Eles impunham cartazes e faixas para pedir melhores condições de saúde, de educação. E também reclamam bastante do preço das passagens do transporte intermunicipal, que aqui em Guarulhos custa R$ 5,15 para ir até a capital, que é uma distância pequena. A gente nota que, de vez em quando, alguns carros tentam forçar ali a passagem e há sempre um princípio de confusão. Nós também vimos uma confusão agora há pouco de um grupo de seis pessoas mais ou menos mais alteradas, que tentaram quebrar o alambrado que divide as pistas. E aí um outro grupo de manifestantes pacíficos chamou a polícia, que veio aqui e retirou esses manifestantes. Bom, neste momento a rodovia Dutra está fechada e por causa disso também o acesso ao aeroporto. Na semana passada a gente viu que o acesso ao aeroporto ficou fechado durante horas e só foi liberado no fim da noite pela tropa de choque, que lançou bombas de gás para dispersar a multidão e permitir que os passageiros chegassem ao aeroporto e os que estavam dentro saíssem. As companhias aéreas, no caso a TAM, já garantiu que vai remarcar voos sem cobrar taxa e também reembolsar passageiros prejudicados, se for o caso. No caso, gente que porventura perder esse voo. Um outro grupo de manifestantes aqui de Guarulhos permanece em frente à prefeitura e agora há pouco houve uma confusão por lá, quando alguns manifestantes atiraram pedras contra o prédio e aí a guarda, que fazia segurança da prefeitura, devolveu com bombas de gás. A gente não sabe ainda se esses manifestantes pretendem seguir em direção ao aeroporto internacional de Guarulhos ou se pretendem permanecer aqui bloqueando a via Dutra e também a gente não sabe por quanto tempo isso vai acontecer. Bem, eu volto a qualquer momento com outras informações. Estela, Gabriel? Obrigada, Carla, pelas suas informações. Nós aguardamos aqui. Voltamos a falar mais uma vez com a repórter Carla Rodeiro, que está em Guarulhos, onde manifestantes fecham a rodovia Dutra. Carla, boa noite novamente. Estela, Gabriel, olha, um grupo de cerca de 200 pessoas permanece bloqueando a rodovia Presidente Dutra aqui em Guarulhos. Agora há pouco esse ônibus que a gente vê aí meio atravessado na pista tentou forçar a passagem e foi impedido pelos manifestantes, que pedem melhores condições de transporte, de segurança, de saúde e de educação. Os motoristas aqui parados no trânsito já há algum tempo, algumas horas, estão impacientes, alguns já saíram do carro. Enfim, a polícia, a polícia rodoviária acompanha de longe essa manifestação, mas não interfere. Na semana passada, a gente viu que a Justiça Federal chegou a proibir que manifestantes fechassem rodovias, mas essa decisão foi suspensa no início desta semana pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende que o direito à manifestação pacífica não pode ser cerceado. Bem, a gente tem uma informação de que manifestantes que estavam lá na Prefeitura de Guarulhos estariam vindo em direção a este ponto, seria um outro grupo um pouco menor que estaria vindo a esse ponto. Mas, neste momento, o acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo está praticamente fechado. Na semana passada, quando houve também esse bloqueio, nós vimos pessoas carregando malas, deixando seus carros e indo a pé para não perder o avião. Bem, há também manifestações, nós estamos em Guarulhos, mas há manifestações também na cidade de São Paulo, em vários pontos, na Zona Oeste, em Pirituba, na Rua Augusta, cerca de 400 pessoas estão concentradas, e um grupo menor de 100 pessoas na Praça Roosevelt. Há também uma manifestação aqui na região metropolitana, na cidade de Osasco. Estela, Gabriel? Obrigado, Carla, por suas informações. Uma boa noite. Obrigado, Carla. Obrigado.